Sem amor com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça Nossa vizinhança, já já se cansa Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça Sem amor com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça Nossa vizinhança, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília me dançar É que cê vale bem mais que isso, não preste ao papel Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu Eu fiz cartas e quadros, eu gastei o pincel É que cê me deu motivo de usar o papel Amor, a vida, vale o risco, eu tiro meu chapéu Pra quem levou meu coração, não tem porquê no céu Mais bela do baile, eu mereci um troféu Por cair nessa ilusão, só com cachaça e mel Sem amor com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília me dançar Não sabe se dançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília me dançar Sem amor com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília me dançar Não sabe se dançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília me dançar Marília me dançar Marília me dançar Marília me dançar